Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho-vos trazer um desafio que eu estou assim mortinha para experimentar. É uma coisa que eu já há muito tempo que queria trazer porque vi a circular por todo o YouTube da vida e eu queria mesmo experimentar este desafio que é tentando imitar ou seguir um tutorial de uma YouTuber. A YouTuber que eu decidi recriar é uma pessoa que eu adoro e acho que tem um jeitão mesmo para maquilhagem que é a Mari Maria. Eu sigo imenso os tutoriais dela e a sério eu pensei em Niki Tutorials, eu pensei em Boca Rosa que eu também adoro mas eu já tinha tentado anteriormente, na vida real, seguir um tutorial delas e eu queria mesmo experimentar uma pessoa que eu achasse que fosse um desafio porque eu acho que os looks da Mari Maria são assim bem desafiantes portanto eu decidi escolhê-la como minha inspiração para hoje. E sem mais demoras vamos então começar com este tutorial. Eu já tenho aqui a metade móvel para poder seguir o tutorial assim como o meu tocador com tudo aquilo que vou precisar. Eu ainda não vi este tutorial em concreto e eu queria também escolher uma coisa que eu nunca tivesse visto portanto vamos lá então ver este vídeo. Ela é tão fofa! Eu adoro as inspirações que ela escolhe, é tipo top. Eu também quero. Somos duas. Ok. A primeira coisa então que a Mari faz é preencher as sobrancelhas. Eu não faço uma sobrancelha tão dramática como a dela mas hoje vou tentar fazer ligeiramente mais dramático. Sobrancelhas já estão feitas? Vamos ver qual é o passo em passo. Oh! Ok. Portanto, vamos corrigir em torno de toda a sobrancelha. Isto para mim está a ser novo porque eu normalmente faço a sobrancelha a seguir à base. Eu tinha esquecido completamente que este corretor é um corretor que seca rápido então... Ya! Deve ficar com a propriedade na cara. Por acaso eu estou mesmo a adorar o efeito que dá a sobrancelha. A sobrancelha fica super delinhada. Fica mesmo top. Muito bonitona. É mesmo sobrancelha de gringa, como elas diriam. E depois eu venho com o espato vermelho. Sim, não vou cortar. Eu venho para fazer de som para o pessoal. Ah tá! Vou fazer mesmo. Ok. Sério, quanto mais utilizo o batom na pálpebra mais desiludir o pico porque eu acho que isto não vai correr nada bem. Mas eu acho que isto está simplesmente a piorar. Sim como um palhacinho neste momento. Qual é que é o próximo passo? Por favor, alguma coisa camuflista. Ah, ok. Um castanhinho para contorno e com o pincel de esfumar novamente por cima do vermelho. O vermelho dela está perfeito. O meu vermelho parece que eu acordei nos anos 80 e que me apeteceu pôr por sombra cor-de-rosa porque isto nem está a vermelho. Isto está a cor-de-rosa por toda a minha pálpebra. Portanto, vamos lá tentar corrigir isto. O pior de tudo é que eu sinto que este batom é muito difícil de esfumar isto. Ficou praticamente umas linhas direitas no côncavo e eu não estou conseguindo esfumar isto. Ah, ok. Aqui também. Também vou pôr aqui no cantinho. Ela tem iluminadores e contorno e eu aplico-se o iluminador abaixo da sobrancelha que você cria na nossa pálpebra luz e a gente vê iluminadores. Uh, adoro. Vamos pôr o iluminador na pálpebra também. Uh, ok. Estou a perceber. Estou finalmente a perceber este look. Sério que este iluminador está a ser mesmo a luz no fundo do túnel porque ele está realmente a tornar os tons mais vermelhos mais subtis. Não sei se estou a ser muito explícita naquilo que estou a dizer mas o iluminador ajuda realmente a que o vermelho fique mais suave e o efeito é logo completamente diferente do que o alimento. Yay! Estou muito bem no meu smile. Está muito melhor. Uh. Ai, falta usar uns cílios lindos mas são super, super dramáticas. Eu acho que não tenho pestanas assim. Aliás, eu por acaso até tenho umas pestanas novas que recebi. Portanto, eu acho que vou pescá-las para ver se funciona com este look. Elas apesar de serem todas lindas já elas têm assim uns formatos um bocadinho mais naturais e depois existem assim umas mais dramáticas e estas são provavelmente as que eu vou utilizar para este tutorial. Não vou negar estou levemente apaixonada por esta pestana. Sintam a diferença se elas não são lindas. São super, super lindas e foram muito fáceis de aplicar. Eu utilizei a cola do Lowe e agora vou passar só um pouco de máscara nas minhas pestanas para elas ficarem um bocadinho mais seamless relativamente às pestanas postiças. e vou fazer exatamente a mesma coisa no outro olho. As pestanas já estão aplicadas e elas são lindas. A sério, estou muito apaixonada por esta pestana e este look muda completamente quando vocês aplicam a pestana falsa. O vermelho já não parece tão intenso os dourados ainda ficam mais intensificados com o contraste do escuro da pestana. Portanto, estou gostando. Vou entrar a pesarem ela é formal a ser básica e ainda vou me esfumando mesmo um pouco que eu usei esfumando bastante. Ok, portanto lápiz preto que é uma coisa que já não utilizei meu senhor. Juro-vos que eu estou assombrada pelo lápiz preto normalmente bota-me sempre imenso quando vou aplicar preto na linha d'água. Já está passada a máscara já passei abaixo do olho calculei logo que ela fosse fazer isto. Esta paleta de correção assim com cores normalmente não é uma coisa que eu utilizo muito e por acaso não tem nenhuma comigo portanto eu vou passar este passo. Vamos passar então para a base e uma das coisas que a Mari é mais conhecida é pela full coverage que ela faz normalmente no rosto. Ela utiliza bases de alta cobertura assim mesmo intensas mesmo reboco reboco. Vou fazer o Signature Move da Mari que ela mete sempre a base diretamente na pele. Sério que isto é uma das coisas que mais me mete confusão na Mari é que ela aplica sempre imensa coisa com os dedos e para mim é muito estranho porque eu estou muito habituada mesmo vou utilizar pincéis para tudo sério estou-me a sentir altamente rebocada estou mesmo com a imensa base na cara mas eu consigo sentir a diferença a pele está realmente pele boneca não se vê praticamente os meus pós portanto o acabamento sem dúvida que fica muito bonito já estamos rebocada qual é o próximo passo Mari? mais produto mais corretivo contorno eu estou-me a sentir um fantasma uma mancha branca na cara já não estou a sentir um ser vivo uma pessoa normal outra vez já tem cor na cara para além de ser uma máscara branca portanto bora continuar por favor traz-nos um pouco de iluminador Mari fora este iluminador que eu estava a utilizar é lindo lindo mas eu também vou fazer jus já tive direito e o iluminador já estou feliz quando é o próximo passo Mari? uuuh lindo a Mari acrescentou mais iluminador e pôs algum bril nos lábios então eu vou correr o risco de aplicar aquilo do que me disse para nisso porque eu acho que é o tom exato que ela está a utilizar mas com bril portanto acho que está muito lindo e pronto pessoal este foi o nosso vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar nesta aventura a seguir um tutorial da Mari Maria obviamente digam-me aí nos comentários abaixo o que é que vocês acharam se eu me portei bem deste desafio e é claro se gostaram deste vídeo deixe o vosso grande gosto subscrevam ao canal se ainda não fizeram e é claro vemos-nos no próximo vídeo beijinhos tchau 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 tchau